Olá, quarta-feira de calor na capital gaúcha, o Estação Cultura chegando até ti com as boas dicas de arte e cultura. Hoje vamos falar com o escritor Paulo Scott, um dos vencedores do prêmio Jabuti deste ano. Tem também uma conversa sobre o espetáculo A Arte da Imaginação, da Orquestra Infanto Juvenil do Morro da Cruz, aqui de Porto Alegre. Já a música no estúdio é com a banda Calote. E vamos começar o programa conversando com o escritor gaúcho Paulo Scott, seu livro Marrom e Amarelo, ganhou o prêmio Jabuti de Livro Brasileiro, publicado no exterior agora em 2023. Seja muito bem-vindo, Paulo, um prazer te receber aqui no Estação Cultura. Parabéns inicialmente por essa importante honraria, digamos assim, e tu já estás acostumado, mas é sempre bom receber mais um reconhecimento do trabalho. Paula, muito obrigado pelo convite de poder vir aqui nesse espaço tão importante para a cultura e para a informação no nosso estado. Eu realmente tenho um carinho enorme pela TVE, fico muito feliz com o convite. E eu te diria o seguinte, minha cara, são 22 anos de autor publicado e a gente acaba pegando uma percepção que a caminhada acaba sendo justificada muito mais em razão do carinho e do respeito que a sua obra, que o seu trabalho, enfim, que a sua teimosia vai provocando, do que propriamente por medalhas. Evidentemente que há uma repercussão de mercado, há uma renovação de interesse, mas eu diria que é, sobretudo, resultado de um esforço, sabe? De uma escolha, de uma aposta, enfim, é uma etapa da caminhada. Esse exemplar é o exemplar, então, que é a edição inglesa, que acabou repercutindo de uma maneira muito importante na Inglaterra e nos Estados Unidos. Foi finalista do Booker Prize e teve uma recepção de resenha muito forte no exterior. E ganhou a bolsa do EnglishPan. Enfim, parece que esse jabuti da repercussão do livro no exterior, que é uma categoria recente, eu acho que é há quatro, cinco anos, ela acaba objetivamente reconhecendo a boa repercussão dos livros brasileiros que são publicados no exterior, porque, de alguma maneira, contempla todo esse esforço, toda essa dedicação, toda essa, como eu falei, essa projeção de uma escolha, que não deixa de ser uma escolha ética, estética e política. E tu comentavas que também essas escolhas, elas acompanham o teu percurso, não só na criação, mas também na decisão da tua localização geográfica. Faz 15 anos que tu saíste de Porto Alegre. Conta um pouquinho como é que foi esse percurso. Há 15 anos tu está radicado já em São Paulo ou passaste por outras cidades antes? Não, eu escolhi sair de Porto Alegre e ir para o Rio de Janeiro, porque eu tenho uma ligação muito forte com São Paulo, profissional e de amizades. E eu sabia que eu indo para o Rio de Janeiro, onde ficavam as duas editoras que me publicavam lá em 2008, eu não teria uma rede de proteção que eu teria em São Paulo. Então, se eu tivesse uma recaída, porque nesse ano foi o ano que eu pedi demissão, como professor da PUC, de Direito Tributário e Econômico, e também vendi para os meus sócios a minha parte no escritório de advocacia. Eu ficava ali na Carlos Gomes, enfim. E fui para o Rio, porque eu não poderia contar com a possibilidade de voltar a advogar, se eu estivesse em São Paulo, por exemplo. A escolha de ir para o Rio e não ter ficado em Porto Alegre, depois de ter decidido me afastar do Direito e do Magistério Jurídico, é porque eu imaginava que teria toda uma pressão, sabe? E todas as referências que acabaram sendo geradas em torno do meu nome, culturalmente, aqui em Porto Alegre. Lá no Rio de Janeiro, eu podia ficar de chinelo, calção, ninguém me conhecia, enfim, porque é uma cidade muito mais movimentada. E eu poderia, de alguma maneira, deixar de lado as muletas, sabe? Os apoios, assim, ah, não tenho tempo, enfim, me dedicar. E foi uma escolha que eu fiz lá em 2008. E, de alguma maneira, esses livros acabam sendo resultado dessa escolha. Tu comentavas que esse prêmio é importante, mas nada vem de graça. Já tem toda uma trajetória, já é a tua segunda publicação no exterior. Então, já havia um conhecimento, e agora o reconhecimento do teu trabalho. É um percurso também importante, ele é construído, ele não surge do nada. Os meus livros, eles foram lançados em vários países já. O que acontece com a língua inglesa é que o editor inglês, ele realmente faz uma aposta nesse trabalho, que são os meus livros. Em 2014, com o Habitante Irreal, que foi traduzido para Nowhere People, esse ficou com o título de Phenotypes, Phenótipos em inglês. Marrom e amarelo. É, porque marrom e amarelo é meio complicado, porque essa relação, sabe, da pele negra, você relacionar marrom e amarelo, como faz sentido aqui no Brasil, para eles não faz, porque marrom, para os ingleses, são os indianos, e amarelo são os asiáticos. Então, não teria sentido. Então, eles decidiram colocar Phenótipos, que faz todo sentido, porque essa história, ela narra de alguém que não sou eu, mas, enfim, eu pego a experiência da minha família, que vem de uma família branca, mas sai com a pele mais clara, um Phenótipo mais claro do que o seu irmão. Então, eu te diria que essa questão da hierarquia cromática, ou colorismo, a partir da realidade brasileira, que não é para amadores, desperta muito interesse, e não houve na literatura ocidental um livro que contemplasse essa relação do colorismo a partir de um homem negro de fenótipo claro, pele clara, que não recusa a sua negritude, pelo contrário, ele batalha por ela. Então, tem toda uma idiosincrasia que é percebida, e aí se soma, claro, ao que o livro anterior já repercutiu, porque ganhou capa de página inteira no Guardian, boa resenha também. Então, é um processo, Paula. Posso te garantir que isso não caiu no colo. Isso é um esforço do editor, e é um esforço de um grupo de pessoas. Paulo, eu vou te provocar aqui agora a falar um pouquinho mais dessa tua mais recente publicação na Tábua. Tem lançamento agora para quem quiser acompanhar e entrar em contato também com o Paulo, vou pedir trocar uma ideia com ele lá no lançamento, agora segunda-feira, dia 18. Conta para a gente um pouquinho do conteúdo desse, dessa publicação. Então, esse lançamento já era para ter acontecido aqui em Porto Alegre, mas como eu fiquei impossibilitado de vir a Porto Alegre, ele acabou não acontecendo. E, quando eu cheguei aqui na segunda-feira, o Fábio Zimbres me disse, pô, você está em Porto Alegre, vamos tentar fazer esse lançamento. Eu disse, não, vamos tentar deixar para março. Ele disse, Scott, se deixar para março, não vai sair. Então, a gente falou com o pessoal do Museu do Trabalho, que nos apoiam, e também com o Gustavo Ventura, da sua distribuidora de livros. E aí, na segunda-feira, às 19 horas, a gente vai estar no AG1, ali na... Na Vira de Castro. Na Vira de Castro, 130, às 19 horas, lançando com todas as autoras e autores que participaram, porque isso foi um projeto que combinou artes gráficas e literatura. Foram cartazes, 90 cartazes, que foram espalhados pelo Brasil inteiro. Isso lá em 2004. E repercutiu bastante. Foi capa ilustrada de revistas na época, porque mobilizou toda uma cena literária que estava começando a se aquecer na época. E que hoje você pode ver, essas pessoas que estão nesse projeto, hoje são os grandes nomes da literatura brasileira, que na época eram pessoas desconhecidas. Então, isso virou esse álbum muito lindo, pela Lote 42, e o lançamento oficial em Porto Alegre, é no AG1, ali, segunda-feira, com uma participação da Orquestra Literária, que é o meu projeto de música, Spoken Word, com o Flávio Santos, o Flu, e o Marcelo Fornazier. São dois gênios, são dois parceiros meus de 20 anos. E a gente vai estar lá, então, fazendo aquela improvisação, aquele freestyle, que combina, digamos assim, poesia versus poesias de várias autoras e autores, com freestyle a partir de dois violões, tocados por esses dois gênios da música brasileira. Paulo, muito obrigada. É uma grande oportunidade, então, agora, na segunda-feira, já, para acompanhar esse outro momento musical e literário, com o Paulo Scott. Mais informações também sobre a trajetória do Paulo no Instagram, arroba pauloscottreal, Scott com dois T's. Muito obrigada, parabéns mais ou menos, mais uma vez, pelo prêmio que veio, inclusive, perto do teu aniversário, né? Felicidades, foi dia 8 agora, mais uma primavera. Obrigado, Paulo. E parabéns, volte sempre aqui a Porto Alegre. E agora, nós vamos ouvir a primeira participação musical da banda Calote, que está aqui representada pelo Bruno Bonelli. O grupo se apresenta hoje no Teatro Renascença, em comemoração dos seus 15 anos de trajetória. Mas isso é assunto para daqui a pouco, agora a gente vai de música. Bora lá. Neste pandemônio estão dizendo que agora tudo é baseado na tecnologia E as relações outrora presenciais agora cada vez mais virtuais Guiarão os nossos dias Que os neurônios que viviam na caixola Fundaram nova escola Baseada em sequências numerais Onde zero e um em pareados Fazem tudo, causam tudo, criam tudo Novem que elas trazem paz É o algoritmo mandando brasa Algoritmados através do seu dedão Colhendo os seus dados A nível atmosférico São os eletrocérebros Com olhos de espiões É um barato A tentativa descarada O trabalho da rapaziada Depende de um numeral Nossa verdade vai bem mais Do que a vaidade Veja só que o nosso insight Vale mais que qualquer like Por isso agora eu vou mostrar Pra essa máquina Com toda a força tática Que eu tô jogando em casa Sim senhor, eu faço samba Todo dia e não descanso Porque é com o meu balanço Que eu passo esse robô É o algoritmo Mandando brasa Algoritmados através do seu dedão Colhendo os seus dados A nível atmosférico São os eletrocérebros Com olhos de espiões Não trito a ninguém Mas eu dou um drible Nesse robôzinho Pois tenho algo ritmado Que ele não tem Se é que eu dou um drible Nesse robôzinho Pois tenho algo ritmado Que ele não tem Mas é que eu dou um drible Nesse robôzinho Pois tenho algo ritmado Que ele não tem Ah, esse robôzinho Que bacana Bruno Bonelli Da banda Calote Daqui a pouco tem mais E amanhã no Teatro Renascença Orquestra Infanto Joenil Do Morro da Cruz de Porto Alegre Vai apresentar o concerto A Arte da Imaginação Quem está aqui Para falar o melhor sobre isso É a professora e regente Michele Cavalcante Seja muito bem-vinda É um prazer te receber Aqui no Estação Cultura Obrigada, uma alegria Estar aqui hoje Falando um pouquinho Pois é Dessa trajetória tão bacana Desse projeto Que associa Inclusão social Com cultura Com música Então, o projeto Do Grupo Sons do Morro Começou em 2015 E as coisas foram Nos levando Para o que a gente tem hoje Meio sem querer A gente não tinha Instrumentos musicais Então, nós começamos A pesquisar materiais Partindo da premissa De que para fazer aula de música Tem que tocar E todos têm que experimentar Fazer som Então, nós começamos A pesquisar E essa pesquisa Foi se tornando séria Com o passar do tempo A gente foi tomando gosto Pela experimentação de materiais Começamos a buscar Algumas referências Em Hermeto Pascoal Tom Zé O ACT E outros Tantos outros Para construir instrumentos E aos pouquinhos Foram chegando Alguns instrumentos Tradicionais Que a gente foi acoplando Mas sem deixar de lado Isso que acabou Se tornando Uma característica Do nosso som Que é a presença Desses instrumentos malucos Esses canos de PVC As bombonas Enfim E é isso que o público Vai encontrar hoje O que já é tradição do grupo Que está ali no DNA Desde o momento que surgiu E também a incorporação Desses instrumentos Considerados clássicos Digamos assim Isso, é a mestreba Amanhã Amanhã No Teatro de Renascença Eu falei hoje É amanhã Amanhã No Renascença O concerto a gente realiza Uma vez por ano Até porque hoje É o pessoal da Calote A gente faz então Uma vez por ano Acabou virando uma tradição Nossa também A realização desse concerto Como uma celebração E como um espaço De apropriação também E de pertencimento Do Morro da Cruz A cultura De Porto Alegre E de estímulo A essas potências Que o Morro da Cruz tem Que lindas as imagens A gente está acompanhando Isso, essas foram Do nosso concerto Florescer Que foi no ano passado Também no Renascença E o repertório Então vai ter Essa mistureba Assim De música brasileira Mas com esse tom Agregando claro O valor também De composições musicais Que a gente acaba fazendo Com esses materiais Também Essa pesquisa Também derivou Num processo De composição coletiva Da meninada São quantos integrantes Hoje que participam Do projeto? Participam do projeto 45 No concerto amanhã Vão ser 25 Crianças e adolescentes Entre 8 e 19 anos Todos que tocam Mais de um instrumento Eles transitam Entre os instrumentos E nós vamos ter Uma participação Muito especial Do coro Vozes dos Sons Que é composto Por pais Por pessoas Da comunidade do Morro Por professores Da escola Que nos acolhe Que é a escola Judite Macedo de Araújo E vai ser um encontro Uma festa Essa ideia Da arte da imaginação E alguns desses integrantes Já manifestaram interesse Em seguir a carreira Na música Como é que vocês acompanham Como a música Acaba participando Da vida dessas pessoas Porque alguns Talvez nunca tivessem Tido a oportunidade É um movimento Muito bacana De acompanhar Porque a escola A princípio Ela atende O ensino fundamental Só Mas a gente começou A se deparar Com essa situação De eles saírem E quererem continuar Vinculados aos sons Então a gente tem Alguns alunos Que estão nessa condição E tem a meninada Que já está se encaminhando Para fazer vestibular de música Que também nos deixa Super contentes Porque é a multiplicação Essa é a ideia Eu acho Com certeza Parabéns pelo trabalho Michele Cavalcanti Que é professora E regente Lembrando então Vamos chamar Para a apresentação Amanhã São duas sessões Mas a primeira Já está esgotada Isso A primeira a gente fez Para as escolas públicas Já está esgotada Não tem ingresso Só para a da noite Então o pessoal Pode se apurar Para a sessão Das 19 horas A arte da imaginação Em teatro Renascença Amanhã Na Érico Veríssimo Ali no Centro Municipal De Cultura Número 307 A entrada é franca Lembrando também Mais informações Quem queira conhecer O percurso A trajetória As agendas Do Sons do Morro Tem o perfil No Instagram Arroba Sons do Morro Está ali na tela É só conferir E acompanhar Michele Mais uma vez Muito obrigada Muito obrigada Prazer te receber E sucesso No espetáculo amanhã Obrigada Bom E a gente agora Vai com mais som Da banda Calote Bruno Bonelli Quando o dia amanhecer Nasce mais uma canção Pra ouvir vendo você Junto do meu amanhã A soprar os sete ventos Livre cantarei Todos os nossos momentos Como já sonhei Que manja Todas as flores Ofereço ao mar Obrigado Pela vida Plena Que nos deu Quando a gente Se encontrar Vou dizer Ainda quero Nossos planos Realizar Tão suave Matinal Belas tardes Coração Noites lindas Divina São notícias De clamor Passa a vida Sobre o ar E voa pelo chão Cessa Todo o temporal E leva Nossa dor E manja Todas as flores Ofereço ao mar Obrigado Pela vida Plena Que nos deu Quando a gente Se encontrar Vou dizer Ainda quero Nossos planos Realizar Nossos planos Realizar Que bacana Sete ventos Bruno Bonelli E agora Vamos conversar Sobre o show Da banda Calote Aqui representada Pelo Bruno Bonelli Que já tocou Para a gente E também Pelo Renato Dalago Eles se apresentam Hoje à noite No Teatro Renascença Em celebração Aos seus 15 anos De trajetória Sejam muito bem-vindos Um prazer Recebê-los aqui Vamos começar Com o Renato Então Maestro Regente Do espetáculo O que a gente Pode aguardar Para hoje à noite Então Esse espetáculo É um espetáculo Promovido E feito um convite Pela Banda Municipal De Porto Alegre Dentro da série De concertos Do Teatro Renascença Eu fui convidado Para reger Alguns concertos No fim deste ano E como eu também Sou componente Da Calote Eles me chamaram A Calote Para fazer um concerto Especial E aí nós Fizemos ele ser Mais especial ainda E como esse ano Completa 15 anos De Calote Então a gente Puxou essa brasa Também para o nosso assado Então estamos Comemorando os 15 anos E na verdade Eu sou trompetista Da Calote E hoje vou estar Na regência Como maestro Então quem vai fazer Os sopros da Calote Hoje é a Banda Municipal Que é uma orquestra De sopros e percussão Então os arranjos Foram todos ampliados Foram todos minimamente Compostos De mais nuances E mais cores Assim, né Musicais Para fazer os nossos arranjos As nossas músicas Composições próprias Autorais Mais ricas E Bruno Vocês têm também Convidados especiais Vocês vão tocar Um repertório amplo E conta pra gente Como é que vão ser Essas homenagens Aí pra coroar Esses 15 anos Vai ser de Muita conversa Muita história Muita Muita Comunicação Com o público Que é uma coisa Que a gente sempre gosta De fazer Entre cada música Contextualizar Comentar Se transferir Pra cenários Que a música Nos transporta E Homenageado da noite Luiz Wagner Guitarreiro Que é um cara Muito importante Pra nossa caminhada Então a gente vai fazer Uma dele E o Gelson Oliveira Vai participar Também Cantando Essas sete Vendas Presencialmente Presencialmente Gelson Oliveira Parabéns Soprar a velinha Junto com vocês Soprar a velinha Um dos maiores Expoentes Representantes Música brasileira Porto Alegrense Então pra nós Também é uma honra Nesses 15 anos Sempre ter contado Com vários artistas Parceiros Mas coroar o 15 Com o Gelson É diferente É especial Conta um pouquinho Dessa trajetória Como é que vocês observam Eu sei que é difícil Traduzir brevemente 15 anos De trajetória Fazendo música É sempre desafiante É Muita gente Acompanha Assim Desde o começo Somos aquela rede De amigos E muito público A gente vai construindo Ao longo do tempo Então Eu posso dizer Que esse mês Que antecedeu Esse show de hoje Foi um mês De muita recordação E muita gente Que está chegando Não conhecia Tanta coisa Que a gente fez E até às vezes A gente acaba vendo E dizendo Nossa Mas isso foi muito legal Então É uma trajetória Que ao lado Da banda municipal Que está fazendo 98 anos A gente está engatinhando Mas é um momento Muito importante De celebrar De várias conquistas Há 10 anos atrás A gente lançava O primeiro EP No mesmo teatro Em 2019 Lançamos um álbum Mais recente Lá no mesmo teatro Então ter essa relação Com a nossa cidade É muito importante É um momento também De recuperar Essa trajetória De resgatar Algumas composições Exatamente Vai ter música Conta uma das antigas Que vai estar no repertório Para deixar o público Com certeza A nossa instrumental Em que a gente levou Há 10 anos atrás Também para o teatro A Brothers Orchestra Levamos já uma orquestra Para o teatro Vai ter a Roendo Osso Que é a Que dá título também Ao nosso primeiro EP Roendo Osso É uma delas Dentre muitas outras Ali dos primeiros álbuns E até coisas Que não entraram em álbuns Talvez Vai ter ali Vai ter uma especial Do Gelson Oliveira Também Que é feita especialmente Um arranjo especialmente Para o dia de hoje A orquestra está bem afinada Está bem alinhada ali Só esperando o momento Então é só chegar lá Para conferir Só esperar Muito obrigada Renato Dalago Bruno Bonelli Um prazer receber vocês Parabéns pela trajetória Da Calote Importante aqui Na história musical Na cena Da Capital Gaúcha 15 anos da Banda Calote Hoje Às 8 horas da noite Ali no Teatro Renascença Que fica na Érico Veríssimo 307 A entrada é franca Para conhecer um pouco mais Do trabalho da banda Instagram Arroba Banda Calote Obrigada meninos Foi um prazer recebê-los Estação Cultura de hoje Vai ficando por aqui Temos um novo encontro Ao vivo amanhã A partir das 2 da tarde Hoje às 10 da noite Tem reapresentação deste programa Mas também dá para acompanhar Os nossos programas anteriores Pelo Youtube da TVA Até amanhã A partir das 2 da tarde Encerramos o programa Com mais uma da Banda Calote Tchau, tchau Até amanhã Obrigado TVA Para mais uma Mais uma parceria As portas sempre abertas para nós Obrigado Quero te dizer Que isso não faz mal Para a vida Peço não insista Amanhã é carnaval Sabes que não posso Pegar e jogar tudo pro ar Jogar tudo pro ar Vida que eu gosto Tem momento bom pra relaxar Samba no balanço Samba no balanço No compasso Desce e vai e vem Arrasta essa sandália E desliza nessa água Na barra Solta o receio Diz que é bamba Passo nota sem Coruja, papagaio Quero, quero e sabia voar No samba que eu fiz Pro carnaval Pro carnaval Quero te dizer Quero te dizer Que isso não faz mal Pra vida Peço não insista Amanhã É carnaval